Música Cheguei! Bom, a correria é de sempre, né? Mas vamos lá, vamos começar essa aula, porque sabe como é que é as coisas, sabe? Existem dois tipos de embocadura. A certa é a errada, não tem outra embocadura. A certa, ela vai funcionar para tudo. A errada funciona para certas coisas, mas até engana. Você vai achar que está com a embocadura legal, porque está funcionando o saxofone em certas regiões. E aí, com o tempo, você vai perceber que certas coisas no saco você não consegue fazer, nem que você estude o dia inteiro. É porque está com problema na embocadura. Geralmente, a embocadura é o defeito do saxofonista. Essa aqui seria a embocadura correta. Eu tenho o dente, que está apoiado na boquilha. Eu tenho a palheta e o lábio de baixo, que está virado por cima desse dente aqui, inferior, né? Para proteger a palheta do dente. Existe uma embocadura que é muito errada, que é essa aqui, onde o dente, você vê que o dente, na parte de cima aqui do dente, não está encostando na boquilha. E o lábio está entre o dente e a boquilha. É uma embocadura que só é presa à boquilha, à boca, pelos lábios. Isso aqui, a embocadura que no Brasil foi usada, ainda é usada. Isso aqui precisa mudar, porque ela limita muito o saxofonista. Aqui, a mesma embocadura, a pessoa já está correta, ela está apoiando o dente. Mas ela faz muita força com a parte de baixo. Chega até a sair sangue, machucar essa parte aqui. Não precisa de nada disso. É só soprar sem fazer força nenhuma. Você vai ver que quando você acerta a embocadura, você faz umas covinhas aqui no canto da boca. Então eu vou colocar a boquilha, o dente, e eu vou soprar, vou deixar o ar entrar primeiro. Como se estivesse falando o ro, ro, o ar. Eu vou deixar esse ar passar. Depois que ele estiver passando, eu vou aumentar um pouquinho mais. Aí ele vai vibrar a palheta. Se eu apertar, eu vou fechar esse orifício que existe entre a boquilha e a palheta. Aí não tem como o ar passar. O que todo mundo faz é colocar aqui e fazer assim. Aí não acontece nada, porque o cara aperta a embocadura e isso aqui é muito sensível. Não sai. Aí ele acha que a boquilha está fechada. Ele pega uma boquilha com uma abertura assim e não acontece nada. Deixa o ar passar. Escuta esse barulho. Esse ângulo. Repara aqui no meu queixo. Para vocês verem. Eu vou deixar o ar, então, entrar e vibrar a palheta. Eu não vou bater a língua na palheta para poder fazer o som. Essas coisas assim. Ou nada. Eu vou soprar. E o exercício seu agora no início vai ser esse. Você vai pegar o saxofônico, o Tudel. Vai colocar aqui. Vai pensar que você é como se fosse um avião. O som vai sair retinho, sem ficar tendo turbulência nenhuma. Você vai treinar a fazer isso, justamente. Note que eu não estou batendo a língua para começar o som. Eu não estou fazendo. Não. Eu só estou soprando. Eu vou soprar agora mais rápido. Olha só. E vou manter esse som o tempo todo reto. Então, o exercício seu inicial com o saxofônico é pegar o Tudel. Colocar a palheta certinha, como expliquei. Segurar nessa parte. E treinar o seu som. Ficar estável. Numa mesma nota. Eu relaxei a boca. Caiu a afinação. Agora, se eu apertar, sobe a afinação e fecha o som. Existe o ponto certo. O que nós vamos treinar agora é justamente descobrir esse ponto. Você vai treinar a fazer dois tipos de som. Vou ficar de frente agora para vocês. Como é que vai ser esse som? Nós vamos pegar uma afinação. Repara com o meu queijo aqui. Eu fiz esse movimento. Esse movimento do maxilar é uma das coisas mais importantes no saxofonista. O saxofonista não pode ter o maxilar preso. Ou seja, a embocadura parada. Ele tem que ter esse maxilar solto. Ele é responsável pela afinação na região aguda do saxofone como na região grave. Essa mobilidade do maxilar. Então, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos pegar a boquilha, né? Vamos soprar. E vamos deixar o som nessa frequência. Depois de um tempo, você vai então relaxar a sua embocadura. Vai descer o maxilar assim, ó. E vai deixar o teu som passar para um plano mais baixo. E vai manter esse som. Vai continuar mantendo o som. Mas com uma afinação mais baixa. Ah, vou fazendo assim, ó. Você percebeu que eu comecei com o som. Depois eu abaixei e voltei. Vou fazer de novo. De novo, aqui de lado, você vê o meu maxilar. Agora é o contrário. Eu vou começar abaixo. É preciso você ter esses dois tipos de som. Ou... Você tem que ter essa mobilidade. Então, você vai treinar o seu maxilar a ficar flexível. Nada de pôr o saxofone aqui... E não conseguir. Então, se você não conseguir abaixar essa afinação, a sua embocadura já está tensa. Ok? Esse é o exercício mais importante para você fazer a embocadura correta do saxofone. Treinar. Isso que eu estou falando é para um saxofonista que nunca tocou sax na vida. O cara não sabe nem o que é saxofone. Agora, se você já toca saxofone, então nós vamos falar de outras coisas. Bom, se você que está me vendo não toca nada de saxofone, você vai fazer esse exercício primeiro. Primeiro você vai treinar bastante a embocadura para depois passar para esses outros exercícios que tem aqui. Mas eu já vou começar a falar porque vai ser muito rápido. Você vai sair tocando rapidinho. Ok? Então, vamos passar agora para o saxofone. Bom, agora nós vamos começar a tocar o saxofone. Já sabemos como fazer a embocadura, né? Sem deixar ela tensa. E eu vou pular agora para o pessoal que já toca saxofone há mais tempo, tá? O pessoal que começou vai fazer aqueles exercícios, vai fazer as escalas, como tem lá no método. E agora eu vou falar para o pessoal que já toca há mais tempo. Pessoal de dois anos a vinte anos de saxofone. Tem muita gente, às vezes, de trinta anos de saxofone que não sabe disso que eu vou falar. Às vezes tem gente de um ano que já sabe isso. Então, vamos lá. Primeira coisa. A embocadura, se você estiver com ela fora de ponto, você não vai conseguir tocar a afinação do saxofone nos extremos. Ou seja, você não vai conseguir afinar os graves e nem a região aguda do saxofone. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês, para vocês poderem ver o que eu estou falando. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui uma escala de dó maior. Certo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essa primeira reta, se eu tiver essa nota dó com a embocadura minha no local certo, eu consigo fazer todas as outras notas aqui. Sem nenhum problema. Se eu tiver com essa embocadura aqui, com afinação alta, eu vou conseguir afinar esta, esta, esta. Quando eu entrar na nota sol, a partir aqui do sol, as notas lá, si, dó, elas vão começar a ficar desafinada, com afinação baixa. É que como se eu tivesse aqui, essa aqui é a primeira reta, a reta está afinada. Você começando com a embocadura correta, você vai subindo a escala e todas as notas vão saindo. Se você pegar a mesma escala com a afinação mais alta, você vai tocar essa escala, elas vão saindo até a nota sol sair afinada. Do sol para frente não consegue manter essa reta. A reta vai ter uma queda, vai fazer essa curva de afinação. E essas notas agudas vão ficar com a afinação baixa. Então agora eu vou mostrar isso para vocês tocando, tá bom? Vamos lá. Vou fazer então essa escala de dó.